Olá, tudo bem? É com muita alegria que eu, Padre Christian Shankar, quero convidar você e toda a sua família para o nosso primeiro encontro Luz e Vida. O Encontro Nacional será em Aparecida na Casa da Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, dia 2 e 3 de novembro. Você que faz caravanas para Aparecida, reúna as pessoas, faça a sua caravana e venha participar conosco. Os ingressos para este evento, você vai adquiri-los no site Eventbrite e você vai procurar Encontro Luz e Vida com o Padre Christian Shankar. O site é este, www.eventbrite.com.br. Você que organizar a caravana, você vai pegar todas as pulseirinhas para todo mundo do seu ônibus. Então, quando você organizar este ônibus, já coloque no valor da passagem e da hospedagem também a inscrição do encontro. Faça faixas com o nome do seu grupo, da sua caravana, da sua cidade e do estado de onde você está indo. No sábado, pela manhã, antes do encontro, nas portarias, você estará recebendo as pulseirinhas para você, para a sua família e para o seu grupo, para quem organiza caravanas. Quero convidar os casais que desejam engravidar. Levem o sapatinho. Haverá uma bênção especial para vocês. Eu quero orar para que este milagre aconteça na tua vida. E os casais que não podiam ter neném e já estão com o neném, participe do encontro. Toda a parte na frente do palco estará reservada para os casais com crianças de colo. Vá e dê o seu testemunho. Quero convidar as pessoas que são ministros e ministras da Sagrada Comunhão na sua paróquia. Leve o seu jaleco, o seu blazer e também a sua provisão para que você possa nos ajudar na distribuição da Sagrada Comunhão. Os padres que foram participar do evento, leve também o seu comparamento. Túnica e duas estolas, uma roxa e uma branca. A roxa para o sábado, que é finados, e a branca para o domingo, que é dia de todos os santos. Ajude o nosso evento hospedando-se no Hotel Rainha do Brasil, o Hotel do Santuário Nacional. Com certeza, quem ficará neste hotel não é quem vai de caravana. Geralmente são famílias que vão de carro. Então ligue 012-3104-1000. Venha participar conosco. É o primeiro Luz e Vida, o encontro anual nacional na Casa da Mãe Aparecida. E o local do nosso evento é o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, que fica atrás ali da Praça de Alimentação. Espero por você e por sua família em Aparecida, São Paulo, dia 2 e 3 de novembro. Encontro Nacional Luz e Vida com o Padre Cristian Shankar. Até lá!